Engasopei, foi de Ciroc, Johnny Walker, 12 anos Não tô entendendo esses bicos se atacando Será meu jeito ou por que eu tô gastando Engasopando, engasopando Engasopei, foi de Ciroc, Johnny Walker, 12 anos Não tô entendendo esses bicos se atacando Será meu jeito ou por que eu tô gastando Engasopando, engasopando Engasopei, felicidade ver minha filha brincando Família toda e os amigos faturando E o papai pra lá e pra cá engasopando Engasopando, engasopando Engasopei Engasopei, foi de Ciroc, Johnny Walker, 12 anos Engasopei, foi de Ciroc, Johnny Walker, 12 anos Será meu jeito ou por que eu tô gastando Engasopando, engasopando Engasopei, foi de Ciroc, Johnny Walker, 12 anos Não tô entendendo esses bicos se atacando Será meu jeito ou por que eu tô gastando Engasopando, engasopando Engasopei, felicidade ver minha filha brincando Família toda e os amigos faturando E o papai pra lá e pra cá engasopando Engasopando, engasopando Engasopando, engasopando Engasopando, engasopando Obrigado.